Olá! Fortalecer relações internacionais. O presidente Lula segue em Bruxelas, na Bélgica, onde participa da cúpula entre os países da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, e da União Europeia. E hoje pela manhã, às oito e meia, aqui no horário do Brasil, ele falou um pouco sobre a importância dessa agenda durante o programa Conversa com o Presidente. Importante dizer para o povo brasileiro que havia oito anos que essa reunião não acontecia. Por irresponsabilidade do golpe e depois, pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil. E é muito importante porque aqui você está numa reunião que participam todos os presidentes da Europa e participam todos os presidentes da América Latina e Caribe. É a oportunidade não apenas de você fazer acordo, discutir ações conjuntas dos dois continentes, discutir política de investimento, como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os presidentes para que você discute a aproximação do Brasil com o mundo. Oportunidade. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, anunciou hoje a autorização de mais de 3 mil vagas para novos concursos públicos. Ao todo, 22 órgãos serão contemplados, entre eles o Banco Central, o IFAM e o IBGE. Essa medida é para fortalecer o Estado e também melhorar o atendimento à população. Para saber mais, acesse gov.br barra gestão. Fies 2023. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista de espera dos candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil. E quem tiver o nome nessa lista tem até 3 dias para complementar a inscrição. Confira todos os detalhes no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E o endereço está aqui na tela. Clique Cidadania. Está disponível em português e espanhol um aplicativo capaz de informar sobre direitos e serviços disponíveis para brasileiros e imigrantes no Brasil. A ferramenta possibilita acesso rápido a informações atualizadas sobre assuntos como assistência social, educação, saúde e também trabalho. Por enquanto, esse aplicativo está disponível somente para o sistema Android. Para baixar, acesse o QR Code que aparece aqui na tela. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas nossas redes sociais.